Fala Tropinha, beleza? No vídeo de hoje trago pra vocês uma dica muito importante de como corrigir um bug da beta, que é o bug da escalação fixa, rapaziada. É um bug novo aí nessa beta, né? Como eu já falei agora, vocês vêm reclamando bastante dele, realmente ele é muito ruim, ele estava jogando aqui e já aconteceu comigo também. Mas eu vou trazer uma maneira de você corrigir esse bug, mas não tem como corrigir ele 100%. Mas vocês vão ver durante o vídeo que essa dica aqui é muito boa. Mas antes de tudo, já se inscreve aí no canal, deixa o likezão pra fortalecer e não esquece de ativar o sininho de notificações pra não perder nada do SM24 aqui no canal. Essa dica é muito importante, família. Então eu conselho você assistir o vídeo todo e ficar até o final. Vamos embora para o vídeo. Show de bola, rapaziada. Já tô aqui no Sóquer Mane G2024. Eu tava jogando aqui nesse save com o Flamengo, cara, e realmente esse bug atrapalha demais o andamento da carreira. Toda hora tem que ficar ajeitando aqui o time pra próxima partida. O time original, a formação original, ela vem assim, rapaziada, num 4-3-3 normal. Mas eu vou ensinar um jeito, né? Vou mostrar pra vocês um jeito pra facilitar a você jogar todas as partidas e não ter que ficar ajeitando o time toda hora, como é aqui no SM2024, que tá tendo esse bug, né? Não tem a escalação física fixa. Você bota a escalação, né? A formação, a tática e tudo mais. E na outra partida sai tudo, não salva. Tá uma meleca mesmo. Tá muito ruim esse bugzinho, mas creio que logo, logo eles vão consertar. Por isso que é importante vocês reportarem esses tipos de bug aí pra empresa, pra eles corrigirem, rapaziada. Beleza. Vou botar um time aqui rapidinho e já volto com vocês. Pronto, família. Já botei aqui a escalação toda certinha. As funções de jogadores também estão corretas e a tática do Flamengo. Botei tudo certinho e estou pronto para a próxima partida. Vou dar um continue aqui e vamos jogar essa partida aí contra o Vasco. Pronto, família. Começou aqui a partida, né? A partida está começando com a equipe que eu mostrei pra vocês agora, né? A formação, tudo certinho. Botei tudo certinho do jeito que eu queria. A tática, a função de jogadores, tudo certinho, rapaziada. Por enquanto já está 2x0 em Flamengo. Acabou o primeiro tempo. Essa é a formação, um 4-2-2-2 ou um 4-4-2 também com dois me atacantes mais abertos. Família, essa é a equipe. Vou fazer a alteração aqui contra o Vasco e tudo mais. E vou confirmar pra começar o segundo tempo. E quando acabar a partida eu vou mostrar pra vocês que pra próxima partida o time vai estar totalmente mexido, né? Vai estar totalmente desarrumado. É, o Luiz Araújo foi expulso, né? Família. Mas, cara, esse jogo aqui é só um teste mesmo só pra mostrar pra vocês. Eu vou fazer um próximo jogo também, né? Pra mostrar como fazer, corrigir esse bug. Beleza, final de jogo. 3x1 para o Flamengo. Show de bola. Aqui temos esse relatório, mas não quero focar muito. Nisso, vamos diretamente. Agora eu vou avançar aqui e vamos diretamente pra formação, né, rapaziada? Vamos ver o que tá acontecendo lá. Se salvou, se mexeu. Avançamos aqui. Apertar em tática e, olha lá, voltou pra mesma função, né? Pra mesma tática, pra mesma formação que é do início. Não aqui eu botei, rapaziada. Mexeu tudo, já tirou os jogadores de posição. Deixa eu ver se tirou as táticas que eu tinha botado. Não, as táticas continuam, pelo que eu tô vendo, rapaziada. As táticas que continuam mesmo, só muda mesmo, cara. Aqui, a função dos jogadores e a posição deles e tudo mais. Bota os jogadores da reserva em campo, como titular e vice-versa. Então, eu vou trazer uma dica aqui muito importante pra vocês, pra meio que corrigir. Não vai ser 100%. Você ainda vai ter que dar alguns detalhes, mas já vai ajudar bastante. O que você vai fazer, rapaziada? Primeiramente, você vai ajeitar o time certinho. Vai colocar os jogadores aqui nas posições, né, que você quer corretamente. No caso, eu vou fazer toda aquela tática que eu botei, né, novamente, pra mostrar pra vocês como que funciona. Pronto, rapaziada. Você ajeitou aqui a formação, os jogadores titulares que você quer pra sua equipe. Você botou também a tática aqui em geral, ataque e defesa. Pronto, salvou. Botou a função certa dos jogadores. Beleza, família. Você respira e você vem aqui, ó, em guardar a tática. Eu vou tirar minha webcam, mas é aqui na parte direita inferior do jogo, ó. Guardar a tática. Você bota a sua tática, aperta aqui e vai num slot vazio, rapaziada. Nesse aqui, já coloquei, né, pra adiantar logo o vídeo. Eu já coloquei. E no caso de vocês, os três slots vão estar vazios. Você salva no primeiro, né, você vai apertar, vai ter um botão aqui, salvar, né, no caso, guardar. Vocês guardam essa tática que vocês colocaram, que já vai tá suave, rapaziada. Já vai tá tudo certinho, já vai tá perfeito pra você fazer aí, colocar, corrigir esse bug. Não 100%, mas já vai ajudar bastante. E vamos ver agora pra essa próxima partida contra o Internacional. Vocês vão fazer o seguinte, rapaz. Vocês vão avançar, ó. Já mudou aqui os jogadores novamente, cara. Que chatice esse bug, mano. Muito chato. Você tem que ficar toda hora trocando os jogadores aí de posição, fazendo mudanças no time e tudo mais. Pronto. Botei aqui os jogadores novamente, cara. Nem deveria tá fazendo isso, né, mas vou só pra mostrar pra vocês. Aqui, ó. Tá bugado o Everton Ribeiro. Olha lá. Eu troquei um jogador de posição, cara. Bugou tudo. Olha só. O Everton Ribeiro tá aqui na mesma posição do BH. Cara, tá um bug total. Isso tá ruim demais, mano. Mas aí, o que vocês vão fazer? Vocês lembram que vocês tinham guardado aqui a tática de vocês, né? Vocês vão apertar no botão de guardar a tática novamente aqui embaixo, né? E pronto. Só a tática vai tá guardada, rapaziada. Aí, já vai tá tudo salvo. Já vai tá tudo certinho. O que vocês vão fazer? Vocês vão aqui embaixo, ó, apertar em carregar essa tática que vocês colocaram. Aperta em carregar. Pronto. Já vai vir aqui automaticamente, né? Os jogadores, tudo certinho nas suas posições, nas suas funções. Tudo certinho. As funções dos jogadores vão estar corretas. É... Com a que você colocou, vai tá a mesma coisa. É... As táticas também ficam completas, rapaziada. Aqui tá a tática certinha que eu tinha colocado antes. Na... No geral, no ataque e na defesa também. A única coisa que vai mudar são aqui os jogadores. Os jogadores vão mudar, sim. Por exemplo, o Pulgar vai vir pro ataque e tudo mais. O Rascaeta vai tá fora de posição. Alguns jogadores da reserva vão pro time titular. Aí você dá uma ajeitada, rapaziada. Como, por exemplo, ah, eu quero o Pedro de atacante. Aí você vai e ajeita, tá ligado? Bota ele no seu time titular pra jogar a próxima partida. Então é isso. Vamos fazer essa partida aqui rapidinho pra ver como o time se sai com essa nova tática, né? Nesse novo método de corrigir esse bug. Pelo de bola, família. Tá aí, então. A partida pra vocês. Partida rápida. Se você não entendeu, rapaziada. Assiste o vídeo novamente. Pausadamente. Tenta entender. Mas se alguma dúvida continuar, você bota aí embaixo nos comentários. Que eu vou te ajudar. Vou te responder. E vou tentar tirar a sua dúvida se você não entendeu. Mas é bem simples, né? Você bota sua tática. Guarda ela, né? Salva ela. E depois, a cada partida, você carrega a tática. Pra tática voltar, né? E você só mudar ali alguns jogadores. Não tem que mudar a tática toda. Então, é bem simples. Não tem erro. Não tem mistério, rapaziada. Esse foi o vídeo. Eu espero que você tenha gostado. E também, não esquece, cara, de se inscrever no canal. Que é muito importante pra você ficar ligado em tudo que tá acontecendo. Ativa o sininho de notificações. Pra não perder nenhum próximo vídeo. E também, fortalece aí com o like nesse vídeo pra ajudar. Trouxe um método fácil, rápido aí. De como corrigir esse bug aí da escalação fixa. Não dá pra fazer ele 100%, né? Mas, com certeza, salvar sua formação, salvar sua tática, já ajuda. Porque você só vai ter que mudar alguns jogadores de posição. Mas é isso aí, família. Eu espero que você tenha gostado. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu, fui. Tamo. Junto é nóis.